Música Galera, causas e histórias do Rio Grande Causas e histórias do Rio Grande hoje vai ser uma dica, uma história Pô, vocês estão acostumados a pescar no Rio Grande Claro que sim, né? Sair ali do Porto do Rodrigo Pescar aqui até perto das torres aqui Transição do Rio Grande com o Rio Pardo Nós estamos falando hoje sobre o Rio Pardo E sobre um animal que atrapalha a pescaria Se você vier de short e subir para cima das torres onde nós estamos Você vai encontrar um animal, um mosquito, um inseto chamado Mutuca Galera, a gente está dando toque É, se vier pescar no rancho branco, para cima das torres Venha com calça e blusa de manga comprida Para você não sofrer Este animal, a Mutuca, atrapalha todo tipo de pescaria Atrapalha a pescaria Faz você até ir embora, de tanto que tem É um mosquitão desse tamanho Se der chance a gente vai filmar ele hoje, né? Mas no Causas e Histórias a gente está tentando alertar a vocês Quem vai fazer pescaria no Rio Pardo Que agora começa a ficar mais piscoso A pescaria aqui para cima De dourados e pintar o peixe Já ambientou com o rio cheio Então começa a dar pescarias aqui Venha sempre vestido com calça, cara Para não atrapalhar a sua pescaria Causas e Histórias hoje relatou E dando uma dica para você que vai vir pescar aqui no Rio Pardo Não passar aperto por causa da Mutuca Tem bastante Mutuca aí para cima Valeu, galera! Galera, a Mutuca que a gente fala aí O tamanho aí no Causas e Histórias Tem demais, mas demais mesmo aí Na borda do barco aí A senhora Mutuca Quem vier pescar no Pardo Tem que ficar bem alerta Não adianta repelente É só roupa mesmo, né? Valeu, galera! A senhora Mutuca aí, ó Não adianta repelente